Pantanal choca público com imagens reais de queimadas. Imagens de incêndio no Pantanal e desespero de Velho do Rio no remake da novela das nove mostra impactos no bioma. Na cena, a vegetação foi tomada pelo incêndio e o personagem de Osmar Prado, o Velho do Rio, tentou combater o fogo sozinho, que consumiu plantas e animais, emocionando os fãs da atração. Na web, ele também foi elogiado por sua atuação. Inscreva-se em nosso canal para receber notícias e resumos de Pantanal. Deixe o seu like e até a próxima!